Bom dia, meus amores. Gente, tá frio. São sete e meia da manhã agora. Oi, pijaninho. Tá com medo? Gente, tá um vento frio. Não sei se eu vou pra aquele lado de lá, acho que vou pra cá hoje. Eu tive insônia essa noite, sabe? Aliás, são vários dias que eu tenho tido insônia. Acho que é porque eu tô muito desregulada, né? Com os meus horários, sabe? Aí agora eu acordei e falei, não, vou dar uma passeada. Vê se eu reacostumo meu organismo de novo no horário normal de vida, né? E acordar cedo, fazer as coisas, almoçar no horário e dormir um pouco mais cedo. Essa noite, né? Duas horas da manhã, duas e meia pra ser mais precisa. Tava assistindo vídeo no YouTube, dando risada sozinha em casa, com o vídeo de uma senhora. Esse vídeo é histórico, né? Histórico e cultural e bélico, né? Porque é um vídeo de uma receita que ela dá. Eu vou virar a câmera aqui pra baixo pra vocês irem vendo onde eu tô caminhando e a gente vai conversando, tá? Então, daí tava contando o vídeo lá que eu tava assistindo, gente, mas eu ri tanto. Mas eu ri nem era com o vídeo, eu dava risada com os comentários abaixo, sabe? De uma mulher que fez uma receita pra eliminar até 20 quilos de fezes em uma hora. Mas também a mulher me colocou 16 ameixas na receita. Ai, você tá um pouquinho naquele solzinho ali. Saí pra caminhar, disse que... Colocou 16 ameixas na receita, mais um punhado de uva passas, água morna e duas colheres de sene, gente. Bateu tudo no liquidificador e falou pra bebê, que disse que ia fazer. Mas claro, né? Que ia eliminar até o cérebro de quem tomasse aquilo, né? Bom dia. Aí eu tava duas horas da manhã assistindo o vídeo, né? E lendo o comentário do povo que fez a receita, né? Vocês imaginem, né? Os comentários que tinha. Mas, gente, eu ria tanto. Já não é a primeira vez que eu vejo esse vídeo, né? Eu já tinha visto esse vídeo. E toda vez que eu leio aqueles comentários, eu choro de dar risada. Então, era duas horas da manhã, duas e meia. Eu tava lá rindo desse vídeo, daí dos comentários. Que o povo tava fazendo, né? Mas, gente, olha, eu vou deixar o link aqui do canal da mulher desse vídeo. Aí, pra quem não viu ainda, como eliminar 20 quilos de fezes numa hora. Claro, gente, com essa receita bombástica que ela deu. Aí, um comentário lá falando que é uma arma biológica pra extinção da humanidade, né? E só pode, né, gente? Pra querer extinguir a humanidade mesmo. Porque imagine a desidratação que não dá na pessoa de evacuar sem parar ali. Ai, eu queria, ó. Se eu tivesse carro, eu ia passear lá naqueles montes lá. Ó, que coisa mais bonita. Ó, gente, sinceramente, eu ando muito preguiçosa. E ando sentindo falta de ter carro, viu? Porque como eu não vou poder viajar agora pra poder sair por aqui, perto. Porque Belmonte, ela é fantástica. Mas ela não tem ônibus, gente. Tem dois ônibus durante o dia. Um que vai pra Covilhã e outro que vai pra Guarda, né? Então, eu sinto falta, sabe? De ter um carro pra ter um pouquinho mais de liberdade. Mas eu não quero comprar carro, porque carro também é um vínculo, né? Que se acaba fazendo. Aí, por exemplo, se eu quero viajar, tem que deixar o carro. Aí tem que ficar pedindo pros outros. Se pode ligar o carro, se pode, sei lá, né? Mas eu tenho que recomeçar a andar. Preciso. Ai, olha essa vista, gente. Que coisa maravilhosa. Ai, eu não sei se é... Como é que chama? É uma cidade lá, ó. Eu não sei se é alguma vila aqui perto. Eu acho que é. Aquela vila que eu ia passar do Riozinho Zezer, lá. Pra chegar naquela vila lá. Eu quase fui lá uma vez. A pé, caminhando. Agora, só de imaginar, já me dá preguiceira. Ai, que vontade de sentar no banquinho ali. E ficar naquele solzinho. Olha que coisa boa. Olha o Rio Zezer lá embaixo. Também não dá pra ver. Essa câmera aqui, ela é fantástica a resolução dela. Mas ela não enxerga assim de longe, né? Precisaria trazer uma com o zoom. Mas a minha com o zoom, ela é muito pesada pra andar, sabe? Tava querendo vender ela e fazer dinheiro. Que ela fica parada lá em casa. Olha isso. Aquela estradinha ali embaixo, eu já fui caminhar, ó. Já fui por tudo. Olha esta vista, gente. Não resisti, gente. Sentei de novo aqui. Ai, meu Deus do céu. Pra vencer a preguiça não é fácil, não. Gente, olha. Já tá quase sumindo aqui o pontinho aqui do rosto. Graças a Deus. Tava feio aquela mancha roxa aqui, né? Falei, meu Deus, quando que vai sarar esse olho roxo? Olho roxo. Quando que vai sarar essa marca roxa aqui pra poder fazer coisa no rosto, né? Mas já tá, graças a Deus, já tá sumindo, ó. Mais um pouquinho, mais uns dois dias aí já some tudo. Ai, quem sabe se agora eu acostumo de novo acordar cedo, né, gente? Que o acorde dê uma voltinha de 15 minutos. Vou aumentando pra 20, vou aumentando pra 30, pra 50, pra uma hora. Era como eu caminhava antigamente, que era... Caminhava duas horas, duas horas e meia todo dia, né? Que eu ia fazer as passeias por aí. Vou dar uma volta de novo pra cá. Eu queria saber o quê? Ver lá, ô... Ah, acho que eu vou descer aqui. Vou tentar ver lá passar na frente do corpo de bombeiros. E também da piscina. Eu queria ir lá ver se a piscina tava... Como diz, funcionando. Mas eu não ando também com muita vontade de piscina, sabe? Fica lá esticado, no sol lá. Agora eu tô fazendo tratamentos no rosto, na pele do rosto. E sol não condiz com isso, né? Ah, eu não vou não. Depois vai ter rampaiada pra voltar. Olha como eu tô sedentária, gente. Mas olha que lindo. Olha que coisinha mais bonitinha Portugal, gente. Qualquer cantinho de Portugal que você vá... É essas coisas que a gente vê. Gente, eu tô completamente sem coordenação vocal agora de manhã, viu? Ah, essa planta aqui chama dália, né? Olha que bonito, gente. Lindas, ó. Olha que coisa mais maravilhosa do mundo. Essas flores. Lindo, né? Ele tem mais rosas. Aqui tem as hortências. Aqui temos uma casa de turismo. Um destino que são doze. Almeida, Castelo Novo, Castelo Rodrigo e Danha Velha, Linhares da Beira. Ah, tem um circuito aqui. Quanto será que é? Agora eu venho ver aqui, viva a sua história. Agora eu venho ver aqui, viva a sua história. Quando eu for pra Lisboa, quero comprar um tênis daqueles de caminhada, sabe? Esses tênis mais robustos, assim, pra solado dele mais robusto, né? Esse aqui é legal, mas pra andar em terreno liso, né? Terreno reto. Aqueles lá, mesmo que você pegue, é uns terrenos mais acidentados, como esses paralelepípedos são irregulares, ó. Não dói o pé. Esse aqui dói muito a planta do pé, quando você caminha assim, porque ele não tem praticamente solado, né? Ele é bom pra andar em asfalto, assim, ó. É um tênis, não é um tênis de caminhada, né? Mas eu gosto dele, eu acho ele bonitinho, delicado. Aquele outro é mais robusto, mas também ele é mais grosseirão, né? Nos pés. Mas eu vou ter que acabar comprando um daqueles. Se eu quiser começar a caminhar de novo, eu tenho que ter conforto nos pés, né, gente? Olha, também teria a opção de descer esta rua aqui, ou aquela ali. E lá naquele ponto alto lá, que tem, que dá pra ter uma vista linda também. Que por sinal, uma vez, quando tava nevando, a Mariana Eulino foi filmar lá. E eu acabei não pegando a neve. Quer dizer, eu tava em casa, mas tava dormindo, pra variar, né? Sete, seis horas da manhã. Acabei não vendo a neve aqui em Belmonte. Mas esse ano, se nevar, vou acordar nem que seja... Bom dia! Bom dia! Vou acordar nem que seja por o relógio pra despertar. Ó, podia subir ali, ó, e vai dar lá, né? Ai, gente, preciso de um carro. Preciso de um carro. O problema é que se eu comprar um carro, além daquela coisa do vínculo que eu falei, é que daí eu vou ficar mais sedentária ainda, né? Porque antes, quando eu tinha carro lá no Brasil, eu morava a uma quadra da praia. E eu pegava o carro pra ir na praia. E com certeza, se eu comprar carro aqui, eu vou pegar carro pra tudo também, gente. Eu não quero mais isso, sabe? Porque academia eu não faço mesmo, porque aqui não tem. Se eu for viajar também, daí cada vez que eu vou, tem que ficar achando uma academia na cidade. Nem toda cidade tem. Então, academia eu não faço, né? Então, se eu não caminhar, vou fazer o que da vida? Só comer, né? Ah, um teropratismo. Bom, gente, então é isso. Vou pra casa comer, que eu tô com fome agora. Não tenho nada lá e tenho um ovo só lá. Ainda bem que ovo é proteína, né? E acaba sustentando mais, segurando a fome, né? Porque eu esqueci de comprar pãozinho no supermercado. Não fiz pãozinho, apesar que eu tenho trigo, tenho tudo lá. Acabei não fazendo pão, que eu quero ver se eu emagreço, né? Então, não andei fazendo mais pão. Mas, em compensação, que eu como de doce, né? Que eu fiz doce caseiro lá em casa. Aquele pote de sorvete já foi inteirinho o pote, né? Esse calor, a desculpa do calor, que eu venho tomando sorvete inteiro. E, então, não tem nada lá pra comer, sabe? Mas eu tô com fome. Então, vou chegar lá, vou esquentar aquele ovinho lá, fazer um ovo quente. E vou começar a agir a vida. Pra ver se eu consigo fazer retornar meu ritmo biológico de novo. Eu deixo um grande abraço pra vocês. Espero que vocês tenham, né? Ou tenham tido, porque vai à noite esse vídeo. Um lindo domingo. E a gente se vê amanhã, tá bom? Deixo um grande abraço, beijinho. Fiquem com Deus, até amanhã. Ó, aqueles botõezinhos que eu filmei outro dia, que estavam fechadinhos. Já abriram, ó. Que coisa mais bonitinha. E abriu esse de cima também, ó. Que bonitinho, ó. Os outros estão mortinhos, já. A vida é muito efêmera, né? Ai, olha que coisa mais bonita, gente. Olha essa cor. Gente, eu sou apaixonada por essa cor. É a cor da transmutação. Lilás. Lilás não violeta, né, gente? Lilás, ele é mais clarinho. Essa cor violeta aqui, da transmutação, da transcendência, né? Ai, que coisa mais linda. Ô, o lilás, esse mais clarinho aqui, ó. Esse aqui é lilás, aquele lá é violeta. Esse é lilásinho, ó. Lindo também, mas eu sou apaixonada pelo violeta. Nossa, adoro essa cor. O que conta é violeta? Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.